Boa tarde. Aqui estamos no Medellín, Colômbia, no primeiro foro da economia circular das Américas de 2017. Estou aqui acompanhado com o meu colega do Brasil, o Alexander Gopo Fernandes, e quero que ele fale um pouquinho sobre o que ele faz e também porque está inspirado no tema da economia circular e depois falar um bocadinho das oportunidades que existem dentro da nossa região. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Kevin, pela oportunidade de estar aqui. Muito importante essa iniciativa. Na verdade, é pioneira e é um marco para as Américas todas e principalmente para os países da Latinoamérica. Eu trabalho com a economia circular faz bastante tempo, fui pioneiro no Brasil e sei o que é a gente estar trabalhando desde o começo e falando com as pessoas. Eu vejo que os países em desenvolvimento têm muito a ganhar pelo lado social se a economia circular fosse socialmente inclusiva, se todos os arranjos circulares das cadeias de logística novas que vão surgir, das novas tecnologias, seja com artesãos locais, seja com cooperativas de catadores e recicladores e novas tecnologias que são inclusivas, até na agricultura, na parte dos resíduos orgânicos. Nós temos muito a ganhar com o Cradle to Cradle, com a economia circular na parte social. Esses são os estudos que eu venho fazendo no Brasil, falando com empresas, falando com universidades e estou tendo sucesso em ver que existe uma circularidade e existem serviços locais e informais que podem fazer parte da economia circular. A gente precisa começar a criar esses ecossistemas que vão trazer à tona todo o potencial da economia circular para a nossa região. Ainda bem. Muito obrigado, Alexander. Estamos muito contentes de ter você conosco nessa edição e também já para convidar para o próximo ano o Santiago do Chile. Com certeza. Vamos estar lá. Até mais. Tchau.